E aí pessoal, eu vou falar desse filme Metal Lords, que eu gostei, achei ele assim, meio poser, mas eu gostei muito porque eles ficam falando do Rock of Ages o tempo inteiro, não de uma maneira legal, mas ficam falando do Rock of Ages como rock dos anos 80, eles tocam várias bandas ali, Iron Maiden, Black Sabbath, eles ficam falando de várias bandas e é tudo sobre música, o quarto lá do Hunter é muito legal, então, sabe, é um filme assim, um pouco nostálgico, apesar de ser bem bobinho, assim, ele é um pouco nostálgico e é legal também a gente ver aquele egocentrismo daquele guri, assim, e o que ele faz e o que acontece com ele, sabe, então eu achei bem legal, assim, tipo, bem sessão da tarde.